A polícia recebeu informações que um homem estaria jogado e perdendo sangue na frente de um bar, no bairro Cidade Alta. Testemunhas estariam caminhando na rua U, quando viram o homem caído, desmaiado e com sinais de violência. Logo em seguida, eles acionaram a polícia, que por sua vez chamou o socorro. Os bombeiros foram acionados para socorrer a vítima. Os primeiros socorros foram feitos pelos bombeiros no local mesmo onde a vítima foi encontrada. Em seguida, ele foi imobilizado e colocado no interior da ambulância e trazido aqui para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Rolim de Moura. Infelizmente, após vários procedimentos, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Foi constatado duas perfurações na altura do peito. O corpo ficou aqui durante toda a noite e pela manhã foi feita a autópsia e, em seguida, liberada para a família para os procedimentos de velório e também o sepultamento. O crime aconteceu na rua U, com a avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Cidade Alta. De acordo com a direção da unidade de pronto atendimento, o rapaz deu entrada por volta das 22h30 e, pouco depois, faleceu. A vítima era moradora do bairro Cidade Alta. A polícia militar também foi acionada, registrou a ocorrência e, agora, a Polícia Civil passa a investigar o caso. A polícia militar também foi acionada, registrou o caso.